Amar Cristo Senhor Amar a Deus sobre todas as coisas É possível sim, Salvador Senhor Quando no meio de todas as coisas Não esquecemos, Espírito Senhor Não esquecemos a coisa mais importante de todas as coisas E essa coisa é, Consolador Senhor Essa coisa é simplesmente esquecer todas as coisas Ficando unicamente vós, Pai Senhor Ficando vós que sois acima de todas as coisas E não esquecendo de nós, Presença Senhor Não esquecendo quem sois vós Desaparecem todas as coisas Glória a vós, Graça Senhor Pois vossa graça faz nós vermos vós Por detrás de todas as coisas O que é 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 o